Então galera, voltando aqui. Blackfrag. Nossa, vamo que vamo. Sua última missão foi bacana, cara. A deriva, mais um torféu. O jogo do Ultrafan, na hora que você tá no loading, estranho, tinha que estar o Ultrafan e não estivesse jogando. Pegar mais um Castelar, velho. Roubar uma escona de pesca sozinho? Bastante engenhoso, Capitão. Assim como recuperar meu brigue desse palé. Mais uma vez, agradeço a vós. Esse idiota aqui não durou nem dois meses com seu navio antes de voltar para Nassau. Aceitou o perdão duas vezes. Tive que aceitar, rapazes. Aquele Rogers ficou de olho em mim desde o início. Segura a língua, Hakan. E agora? Perseguindo a tua fortuna ilusória? Sim. Estou perto. Eu soube que o sábio está saindo de Kingston em um navio chamado Princesa. Faz algo mais útil com tua missão, Kenway. Encontra o sábio conosco. Não tenho estômago para vós e seus místicos, Mary. Quero provar uma vida boa. Uma vida fácil. Ninguém honesto tem vida fácil, Edward. E certamente está pedindo por uma que causa maior dor. Certo, Hakan. De novo aposentado. Porra, comprar melhorias para os condirigio? Porra, não entendi nada. Não sei. Tens um momento, capitão. Estou em precisão de moedas para estabelecer o estaleiro, capitão. Quanto antes eu tiver o ouro necessário, mais rápido nossos navios dominarão as ondas. Ah, tá. Entendi. Eu que sou agora o presidente, né? Tá bom. Olha lá. Tá bom. Mais alguma coisa? Do que precisas hoje, então? Não. É. Preciso de ferro. Não preciso de nada ainda não, mano. Tem que ir. Outra hora. Porra, afinal, saudade do meu navio. Bora, rapaziada. Não. Balanço na cor. Leme do capitão. Tá bom. Tops, tops. Amém. Vou viajar rápido, não vou ter que navegar se tudo nada. Não vou viajar. Dá-me velocidade. Gáveas, velaxes e sobrejornetes laterais. Lizar as velas. Pugues de vela nos veja. Mais vela! Ator na vela! Solta aí gáveas, velaxes e sobrejornetes. Imagina nessa época aí, né cara, quem morava assim perto de, na beira assim do mar, né, alto mar, né, ali na parte da costa ali, na praia, chegava um navio, quem chegava junto ali, de repente chegava com mercadoria pra ser vendido, porra, deve ser muito interessante, né cara, vai ser uma época interessante, né. Kington, Kingston. Ganorro, bonito, bastante gente, bastante NPC, muita polícia. Primeiramente eu vou aqui sincronizar, pra que sincronizar, pra poder fazer viagem rápido, não precisar de lugares mais próximos. Isso é um ninho de passagem, né, parece não, é um ninho de pondo, sei lá, que parada, sei lá. Não, 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 não. O cara tá morrendo no lugar certo, cemitério. Ah! 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 O que mais? Eu achei que o servo aqui pertencesse aos outros homens que vieram perguntar sobre a princesa esta manhã. Então eu disse a ele. Que outros homens? Um marinheiro arrogante de traje comum e um senhor com uma cicatriz aqui. O que lhe disseram? Apenas que estavam hospedados próximos daqui. Estou ficando cansado de perseguir essas tuas fantasias, Edward. E a tripulação também. Aguente firme, amigo. Estamos chegando perto. Porra, meu ciro tá meio arranhado, eu ia te falar. Tem um bagulho que tá nem falando, mano. Fior que o CD do PS3, cara, o Blu-ray, né, ele é sensível pra caramba, mano. Se é no Xbox, porra, hein. O limpar resolve aqui no... Eu já limpei, já lá vi o Blu-ray do... O que é que vai, né, mano? O que é que vai, né, mano? Então, não podemos colocar ele por ele. Caralho! Alarm! Alarm! Ah! Caralho! O cara matou um escravo, mano. Matou não. O cara está com uma bomba ali. Todo mundo foi lá olhar a bomba. O barulho da bomba. Eles vão pelo som, mano. E aí, mano. Vocês vão ficar de viadagem aí? Deixa eu procurar o sino aqui, mano. Tem pior... Ah, tem o sino, assim. O sino está lá no início. Eu nem sabia, mano. Passei direto por ele. Caralho! Ah, puta. Acabou sim nessa bosta. Oi! Ainda não. Nós... Podemos estar aqui. Ainda não. Ainda não. Morro de 4. Vamos matar 2. Espera um minuto. Agora, o que tem que parar de ouvir aqui? Esse matinho aqui é coisa do capiço. Caralho! Guarda na minha frente, eu não estou vendo nada mano. Esse matinho aqui é coisa do capiço. Caralho! 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 Caralho, ele está foda-se de cara mano. Vai desgraçado, pula! Porra, me acertou na arma, como assim? Caralho! Ele vai mexer no boneco, vai. Caralho! Caralho! Está muito na frente dele, realmente. Está na frente, desgraçado! Desgraçado também. Você pode ir. Eu não quero saber como é isso. Caralho! Esses caras parados não fazendo muito ai. Caralho! 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 O diabo não vai me ver lá embaixo. Ai, caralho, vai! Vira de costas, desgraça! Que é bom pra isso. Tem o tocino ali. Caralho! Aqui, você nunca me viu. Isso não é o que eu vim para o novo mundo. Lembre-me ver, eu não sou soldado. Algo que aconteceu, ajuda! Aperta porra nenhuma, filho desgraçado de bosta. Mata aí homens muito mais hábeis que vós. Como assim, cara? Não tem ninguém ali, velho! Aperta porra. Que calzada, velho! O cara está cortando a cana. Porra, vocês vão peidar, fica na tua e de vocês aí, mano. Bem feito! Vou pegar, bairro-bairro! Não, não! Não! Halt! Vamos ter uma palavra, chum! Intruder! Halt! Faça a boca, irmão. Não te perguntou nada. Você lhe mostra! Não sei lá o que, Pretinha. O que você está falando? Sim! Bem feito! Faça a minha leitura. Você lhe mostra! Não! Você lhe mostra! Não sei se você está falando. Abertura! 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 Alô! O que é isso? Quem é em casa? Ele saiu daqui há um tempo. Ele estava aqui. Cara, na verdade eu nem sei, ele nem falou nada, porque quando ele estava segurando, ele só estava gravando, entendeu? Não, 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 não. Oh, 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 oh. Eu, eu, eu... 39. ья feedou que ser que me tentando, eu não me computationava, odeio, o meu Sign упriação, pode Alsoide laden não, deixa bem. Eu não tenho feito nada, por favor, parque! Tá até investigando uma top... Cala a boca, otário! Porra, o boneco troca de arma sozinho, mano. Como assim? Olha isso, velho! Eu nem acabei de executar, o maluco bateu em mim! Porra! Ah, vou matar essa porra desse Shafka aqui como um viadinho também! Ei, morre no mato também, esse otário! Isso não! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Que bosta! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Que bosta eu desei! Tchau, vamo pra libido! Tem um colo estar! 9 Вот! Oh, não, você não vem daqui. Você, você, desculpe. O general vai ter sua cabeça. Caraca, vai ter que errar para a mão. Porra! Caramba, pegou na corrida. Olha isso, mano. Porra, que isso, que ladrão. Porra, tem que atirar, tem que acabar com aquele atirador de elite lá em cima. Mano, me diz porque que o moleque agora está estranhamente... Está nervoso demais você, cara. O que de céu está ali? Muitas vezes a morte é o único caminho. Ah, mano, eu não tinha... Mano, eu não tinha visto esse cara aí, mano. Eu não sabia que ele estava ali. Para mim era só matar os caras. Eu não via que tinha que seguir aquele cara ali. Ah, mano, eu dei mole agora. Porra, eu dei mole. Pior que eu tinha limpado tudo, mano. Pior que eu tinha limpado tudo, mano. Qual o significado dessas amostras de sangue que pegamos? Estou aqui. Stop, stop now! Eu acho que a longa ninguém me encheu o saco, mano. Não tem nada. Você não pode me derrubar! Eu tenho um golpe! Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Mano, olha o boi, mano. Nunca vi um boi. Mano, o boi parece que está cortado no meio. Em outras palavras, uma gota de sangue nos dá acesso ao cotidiano dos outros. Isso significa que Torres planeja espionar-me? Pois dei a ele uma amostra de meu sangue. Assim como eu, Capitão Harniwold, como irão todos os Templários, é uma medida de segurança. De confiança, imagino. Sim, mas não tem mais. Torres enviou nossas amostras para um copre no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro? Nós recebemos os primeiros alvos do observatório. Vos garanto. Precisamente. Governador, quando caçava as piratas em Madagascar, quais métodos funcionavam? Acredito que meu carisma os persuadia. Violência e ameaças devem sempre ser a última opção. Em Madagascar, ofereci a eles uma escolha. Receberem o perdão real e retornarem pobres, mas livres, à Inglaterra ou morte pela forca. Tal como fizeste em Nassau. Exato. Uma pena que Comodoro Chamberlain não viveu o suficiente para ver meu sucesso. Gabarce não é de vosso feitiço, Rogers. Todos merecemos um momento, não acha? Vamos falar que o cara está me enviando. Vamos falar que o cara está me enviando. Vamos falar que o cara está me enviando. 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 Vou ser um nobre. Vos garanto. O cara está me enviando. Luz, eu estou tentando. . . . É isso aí, Almecara. Eu vejo ele! Ah, caralho! Ih, nem vi se tá... Tô obrigado a olhar ele, cara, senão o jogo tá ruim. Ah... A intenção seguir, né, mano? Tipo... Esse tipo vê, mas não vê. Tentar de matar, mano. O vomitor. Tá vendo? Ah... Ah! Uff! Ah... 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 do muro pro chão, filho. Que isso. Seria melhor se tivesse uma setinha pra você cair no lugar que você quer. Caraca, velho. Boneca pulando pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Sendo que eu não quero pular num... Ah, pô. Quero cair no chão ali. No meio do mar. Pô. Porra, iniciou daqui de baixo, mano. Ah, caralho. Vai, porra. Sobe a escada. A escada, caralho. Porra. Que bosta, mano. Porra, maluco tá me... O cliente meu tá me mandando mensagem 10 horas da noite. 9h44 da noite. Eu vou nem responder, filho. Porra, tá vendo que eu tô já puto jogando aqui já. Vai, merda. Vai, merda. Mano, o boneco pula no meio dos caras. Olha isso, cara. Quem é que... É aqui que eu queria pular dentro do início, ó. O princesa foi tomada por piratas há seis semanas e... Porra, um cara com um armadilho de ouro ali, mano. Sabe, o Robert, está pra bordo. Muito bom. Tô andando, mas por cima tá uma droga. 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 Tô andando. Tô andando, mas por cima tá uma droga. 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 Eu vou salvar o meu traseiro, se sim. A galera ia fechando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Fui! Gostei dessa missão aí, eu vou avaliá-la com 3. Show de bola.